E aí? E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E depois daquele vídeo que eu fiz reagindo a polícia de Portugal, muita gente pediu pra mim ver a polícia GNR. Eu acho que eu vi a PSP, eu não lembro, eu tenho que olhar lá o vídeo depois que eu já esqueci, meu Deus. Mas hoje eu quero reagir com vocês, a polícia de Portugal, a GNR, que a galera falou que é um pouco mais militar. Muita gente pediu pra mim reagir, então vamos aqui ver juntos. Antes não esquece, me segue no meu Instagram que tá na descrição, é Thiago Leal Tix. Lá no Instagram eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês, consigo trocar uma ideia. E também vocês vão ficar sempre ligados aí no canal. Outra coisa também, galera, quem puder e quem tiver afim também, o canal tem a opção de ser membro, tá? Se você puder ser membro do canal, vai ajudar demais aí o canal. Então se você tiver condição e puder, seja membro aí do canal também, beleza? Eu achei um videozinho que chama Grupo de Intervenção de Operações Especiais, que tá aqui. Guarda Nacional Republicana, GNR, né? Também, né? É do canal Among Sheep Bang Allion? Eu não sei pronunciar o nome do canal. É, em inglês aqui tá em dia, hein? Mas o link do canal vai estar na descrição, todos os créditos vão estar na descrição. Eu pulei um pouco o vídeo pra mim ver se tava tocando alguma música pra não dar direito autoral. E realmente tá tocando uma música no vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a música que tá acontecendo no vídeo, tá? Então a gente não vai estar vendo aqui o vídeo com a música original. Caso você queira ver o vídeo com a música original, o link do vídeo vai estar na descrição. Eu vou colocar outra música pra não dar direito autoral, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação. Vamos assistir o vídeo, tem quantos minutos? Tem três minutos e pouquinho. E eu acho que tá... Nossa, calma, eu apertei pra começar aqui. E eu acho que é um vídeo muito bom, pelo que eu pulei ali um pouquinho pra ouvir a música. Parece ser um vídeo que mostra bastante aí sobre a polícia GNR. Então não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E bora pro vídeo e... Go! Deixa eu abaixar aqui que eu não vou deixar essa música rolando mesmo. Tá uma música da hora, mano. Grupo de Intervenção de Operações Especiais. Eu acho que é o... Que é a GNR, né? Tá escrito G.O.I. Mas deve fazer parte da GNR, né? Eu acho. Senão... Caraca, outra na mente... É, a GNR. Tá ali atrás, né? Escrito. Bem pequeno. Caraca, os malucos... Ó o Sniper. Nossa, mano... Calma aí. Nossa, eu acho muito da hora essa operação, velho. O Sniper treina exatamente tudo. É tiro, é... Luta. Nossa, tá com uma MP5 ali, eu vi. Eu não lembro os nomes das armas, assim, de cabeça, cara. Olha lá, aquela ali eu sei qual que é, mas eu não lembro de cabeça o nome que eles estavam. A MP5. Nossa, com mira tudo, caraca. As operações. Eu acho que era... De onde quer dizer? Olha o dogzinho da GNR também. Nossa, treinamento. Vai entrar em ônibus? Ah, não. Tá acontecendo no real mesmo. Caraca, velho. Olha o treinamento. Que louco, mano. Nossa. Ah, treinamento até com carro, mano. Pra pilotar. Que da hora, velho. Não sabia que tinha isso também. Helicóptero. Ah, bodybuilder também, meu irmão. Olha lá, os carrinhos. Até carro grande. Hum, pegou ali, hein? Menos 5 pontos. Nossa, essas camuflagens de sniper é muito zica. Olha isso, cara. Se você passa olhando meio rápido, você não vê nunca. Pessoal na mata, olha lá. Ah, cada estilo de roupa é diferente. Olha que da hora. Parece aquele jogo Ghost Recon, né? As roupas, né? Da hora, cara. Genial, hein? É, fazem parte ali. Ó, bandeirinha de Portugal ali. Da hora, hein? Tá até o Facebook deles ali. Cara, que da hora, hein, mano? Curti demais o vídeo, velho. Meu Deus, é curtir o vídeo. Tem 3 minutos e pouquinho. Mas só pra gente ter uma ideia de mais ou menos de como que é o grupo aí. É, grupo? Deixa eu olhar aqui. Republicano. Não, Grupo Nacional Republicano. Guarda, Guarda Nacional Republicano. Isso. Eu tava falando errado aqui. Vou confundir. Guarda Nacional Republicana. É a polícia também de Portugal. Também fazem parte de Portugal. Eu acho que é PSP, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui pra eu não acabar falando besteira pra vocês. Mas não é que eu não sei. É que eu não lembro mesmo. É PSP mesmo. Tava falando certo. A PSP é a Polícia de Segurança Pública. E a GNR é a Guarda Nacional Republicana. As duas são polícias de Portugal, né? São polícias diferentes, mas que atuam aí nas áreas dentro de Portugal até fora também. Eu fiz aquele vídeo falando pra PSP. Muita gente curtiu, cara. Muito obrigado pelo feedback. Muita gente pediu esse. E, cara, é curtir demais os dois. O outro ali, a PSP, elas são uma polícia que parece mais assim que pra dentro da cidade, sabe? Que, assim, tem o equipamento tudo, mas é mais uma polícia normal, mais padrão, assim. Eu não sei como que fala. Mais básica, né? Não querendo diminuir nem nada, tá? Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Uma polícia mais básica, viu? Eu tenho as polícias militares aqui, a polícia civil aqui no Brasil e tal. E a GNR já parece ser uma polícia que é bem mais assim, armada. Parece que faz operações mais assim, especiais, né? Do que a PSP. Porém, eu gostei das duas, cara. Eu gostei das duas. E esse vídeo eu achei muito bacana, apesar de ser curto, que ele mostra, cara, eles treinando, mostra os equipamentos, mostra eles em ação mesmo, de helicóptero. Até treinamento de dirigir os caratempos, pra dirigir certinho ali, pra fazer, sei lá, pra entrar em algum local, assim. Adentrar em algum local, né, mano? Mas é muito da hora. As armas que apareciam no vídeo, eu sei as armas que são, mas só que eu não lembro de cabeça os nomes, cara. Eu só lembrei da MP5, que a MP5 é o padrão, né? Quem joga CS tá ligado. Mas, cara, achei da hora demais. Lembrando que o link do canal vai estar na descrição. Deixa eu voltar aqui pro canal. Aqui, ó. O canal Among Sheep Bang Alion. Eu não sei pronunciar inglês, então o link do canal vai estar na descrição. Vocês dão uma força lá, que ficou muito bem editado esse vídeo aqui. Cara, que vídeo foda. Gostei demais. Mas se vocês quiserem que eu faça uma parte 3 reagindo de novo a PSP, ou a GNR, ou qualquer outra polícia ou grupo especial aí de Portugal, comentem. Deixem ideias nos vídeos, que isso ajuda demais, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não é nenhuma análise, eu não sou nenhum especialista em polícia, em algo do tipo, em segurança pública. Não. Esse vídeo aqui é só um react pra gente reagir, pra vocês verem a reação e a opinião de alguém de fora do país, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se for inscrito. Lembrando, se você puder, seja membro e também me segue no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!